Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês mais um layout feito com as fotos da minha infância dessa vez eu escolhi essa foto que eu adoro, é lindinha, eu estou parecendo um garotinho nela mas sou eu e eu gosto pra caramba e pra combinar com esses tons amarelados, bege, sei lá, de uma foto antiga eu escolhi um papel que tem os mesmos tons ele é um papel estampado, decorado, meio creme e o fundo dele eu vou fazer com esse papel preto, ligeiramente texturizado do outro lado ele tem uma textura mais forte mas eu vou usar desse lado preto então eu vou fazer o preto, o decorado com essa fotografia que eu acho que tem tudo a ver na moldura da foto eu resolvi usar mais uma vez recortes feitos na silhuete eu fiz um recorte um pouquinho maior do que a fotografia no sentido do comprimento pra ela ficar certinha aqui em cima e sobrar um pedaço embaixo que aqui eu quero colocar um enfeite bem bacana que eu tenho aqui pra isso não ficar sumido aqui na estampa do papel eu resolvi fazer um recorte usando a ferramenta deslocamento e colocar um pouquinho maior em preto a mesma moldura que eu escolhi pra fazer pra minha fotografia nesse caso, todo o contorno da figura vai ficar bem definido pelo preto do recorte de baixo aí a foto vai ficar aqui isso tudo eu já vou deixar colado pra quando a gente voltar, já voltar com ela pronta pra colocar aqui do lado eu escolhi um outro recorte também da silhuete e eu fiz a mesma coisa usando a ferramenta deslocamento eu fiz um contorno mais escuro pra esse desenho pra ele se destacar no meio do papel decorado que também é muito estampado pra colocar no meio dessa figura como se fosse um brasão eu escolhi esse enfeite aqui da Bulbani é um deles é uma cartela que vem com seis eu escolhi esse aqui que tem um anjinho e ele vai ficar colado aqui com fita banana pra esse papel decorado não ficar com essa moldura preta reta eu resolvi cortar as pontas dele e eu fiz já nessa outra folha recortando sempre na sua direção mais ou menos quase um centímetro no sentido em direção a você corte deixando bem tortinho não precisa se preocupar se fosse pra cortar reto a gente cortava com estilete com a régua com a guilhotina mas não eu quero que fique um negócio irregular mesmo assim com cara de destressado tá depois de feito esse corte eu vou usar esse meu papel pra proteger a minha base e eu vou sujar existe essa ferramenta eu tenho essa ferramenta aqui que eu coloco os dois dedos e usando eu vou usar minha carimbeira memento a gente dá uma sujadinha e sempre de fora pra dentro vamos fazer o acabamento nesse rasgado do papel pra ele não ficar com cara de rasgado mas ficar com uma cara de bem acabadinho eu fiz isso em preto mas você pode fazer da cor que você quiser combinando com o seu trabalho pra essa ferramenta aqui você pode usar tanto ela própria que eu sempre deixo guardada na própria embalagem é o jumblo jumblo dauber pra não ressecar a carimbeira não esquecer de guardá-la sempre tapada e ao contrário pra que a tinta fique sempre na parte de baixo da esponja pra substituir essa ferramenta com a bola escura você tem várias opções eu tenho essa outra aqui que é legalzinha que ela cabe direitinho no seu dedo e você suja a ponta com a cor que você quiser da carimbeira dá inclusive pra usar como eu tenho vários pra usar com o nome da carimbeira que você está usando em cada um e não misturar as tintas mas você não precisa ter nenhum material desse tipo dá pra fazer até com aquela esponja amarelinha de cozinha ou com esponjinha de maquiagem não se preocupe com isso você vai conseguir fazer o seu sujinho esse papel aqui é bem bacana porque com um lencinho de umedecido usado pra beber você limpa ele e ele está novinho de novo ele pode ser usado com tinta com cola com tudo basta passar o paninho e ele está novo novamente depois de passar da carimbeira em volta de toda a parte que a gente rasgou a gente pode ver que ele vai ficar irregular em volta do papel preto e eu quero que ele fique mais irregular ainda e vou fazer um detalhe diferente aqui em cima em dois lugares diferentes pra isso deixa eu tirar o papel preto daqui eu vou usar esse sprayzinho de água você pode usar qualquer sprayzinho comum até mesmo uma esponjinha umedecida e vou fazer uma espirradinha de água aqui e aqui pra que que eu fiz isso enquanto ele está úmido eu vou usar dois clips comum clips de papel pra franzir essa região um pouquinho pra dentro assim vai sujar seu dedo porque você passou a carimbeira preta mas não se preocupe que não há nada que a água e sabão não resolvam então nós vamos deixar isso aqui franzidinho assim com cuidado pro papel não rasgar que ele está molhado vamos deixar franzido até secar essa parte aqui vai ser colada com cola de scrap embora eu pudesse usar cola branca comum já que ela não vai ter contato com a fotografia agora vamos colocar alinhado direitinho porque essa parte preta ela é na verdade uma sombra da parte branca pelo menos é isso que eu quero que ela apareça vou fazer isso com essa parte da fotografia e com essa outra menorzinha essa partezinha metálica eu vou colar com fita banana que eu quero que ela fique com relevo um pouquinho mais alto essa parte que parece com brasão eu também vou colar ao layout final com fita banana voltando a parte do papel que vai fazer o fundo do nosso layout eu já tenho eu já tenho essa parte aqui onde eu colei onde eu coloquei os clipes ela já está sequinha então eu já posso tirar o clipe com cuidado para não tirar todo o franzidinho que eu fiz e agora que está tudo sequinho e franzido do jeito que eu queria eu vou colar essa parte ao layout com cola branca comum eu decidi que essa parte que tem franzido vai ficar para cima no meu layout então é assim que eu vou colar eu tenho esse pedacinho aqui de uma toalhinha de papel que eu vou fazer um sujinho nele do mesmo jeito que eu fiz em volta aqui agora usando uma tesoura eu vou cortar isso aqui ao meio e vou colar aqui nesses espacinhos que eu fiz o franzido um pedacinho de cada uma dessas toalhinhas de renda para fazer um acabamento bonitinho eu resolvi colocar uma dessas florzinhas que a gente compra de caixinho assim elas são muito fáceis de encontrar são florzinhas de papel então é fácil puxar do galho é só puxar e aí passar cola e aí é só passar cola não precisa ser muita quantidade e vamos fazer o acabamento aqui nesses detalhes do layout esses galhinhos que sobram aqui eles são excelentes para a gente fazer pins aqueles enfeitinhos para colocar nos 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 nossos trabalhos outra coisa que fica bem bonitinho é você usar uma uma o cabo de um pincel ou uma uma superfície cilíndrica qualquer assim enrolar e você usar esse rolinho para fazer um enfeite para colocar junto das florzinhas por exemplo então eu vou usar nesse caso aqui usando o pegador de pedacinhos né e vou colar junto com as flores resolvi que essa imagem vai ficar colocada aqui nesse canto e ela está com um pouquinho de relevo graças a fita banana que eu coloquei aqui atrás desse lado aqui eu vou colocar o outro outro enfeite que eu fiz também com fita banana existem no mercado algumas alguns enfeites que são muito interessantes eu cortei três dele três flores de um de uma dessas fitas que elas servem para fazer acabamento de roupas finas até fazer alça eu tenho vestidos que eu fiz alça com isso daqui e eu cortei três flores que é o suficiente para eu colocar aqui nesse espaço eu vou fazer isso com essa fita aqui que vai segurar bem o que eu preciso outras florzinhas daquela lá de cima eu vou usar estou usando cola de scrap porque a fotografia está aqui embaixo e embora ela já esteja amarela eu não quero que ela fique danificada com o tempo uma das partes que eu acho mais difícil num trabalho é colocar o título escolher um título para mim é sempre muito difícil mas sem falsa modéstia eu acho que eu era um bebê bem bonito então eu aproveitei e resolvi usar baby didi que era eu beautiful não esqueça nunca de colocar o pinguinho no i ele faz toda a diferença e dá um charminho bem legal eu fiz eu usei o mesmo recurso usado na para fazer a moldura da fotografia recortei a palavra com a fonte que eu queria e depois eu usei o recurso deslocamento para fazer a parte de fora e isso aqui tudo eu vou colar daquele jeitinho que vocês já estão acostumados a me ver colando que é passando um pouco de cola na mão e usando uma pinça para passar a cola na palavra espalhando tudo direitinho para vocês verem eu estou usando aqui uma pinça de sobrancelha não é necessário que você tenha uma pinça de precisão uma pinça muito fina uma pinça muito cara é preciso apenas que ela tenha uma boa pegada para você não deixar soltar nenhum pedacinho que você precisa que fique preso eu resolvi fazer o título em vermelho para ele se destacar um pouco mais eu vou colar o título todo com fita banana vou usar essa já pré-cortada para facilitar aqui a minha vida mas dá para usar aquela que a gente corta com tesoura de preferência uma tesoura que tenha seja tipo essa daqui que tenha teflon e aí ela não gruda a fita banana nem a fita de dupla face mas dá para cortar com outra tesoura também com estilete outra coisa que eu quero colocar aqui que eu não sei se alguma de vocês já viu no meu blog são esses pins eles são feitos com peças de bijuteria e pistilos e aí a gente pode diminuir um pouquinho o tamanho do cabo e colocar aqui junto junto da renda que eu acho que fica um detalhe bonitinho assim charmoso usando essa cola com glitter eu vou preencher todas as letras do título para dar um pouco mais de brilho nelas se alguma parte do glitter passou um pouquinho da figura é só você retirar com uma pinça ou com a ponta do estilete ou com um palitinho de dente e aqui eu estou usando um agulhão que ele tem a ponta bem fininha e dá para fazer um trabalho preciso e limpinho e assim temos aqui mais um trabalho finalizado eu espero que vocês gostem do resultado tchau um beijo grande até o próximo trabalho tchau